Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Raquel, e se você não me conhece, me dá uma chance e já se inscreve aqui no meu canal. Me ajuda a realizar meu sonho de chegar nos mil inscritos até o final do ano. Vai, não custa nada! Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo mostrando pra vocês o que nós estamos fazendo aqui em casa agora. É sexta-feira à noite, em Curitiba, tá um frio e tá chovendo. E nós estamos aqui, quentinho dentro de casa, e vamos fazer um cachorro quente. A gente ama cachorro quente, mas não fazemos com frequência. Então hoje a gente vai fazer uma jantinha diferente, né? Sextou por aqui e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então continue assistindo o vídeo. Bom, já temos um neném aqui. Todo feliz, né, filho? Filho! Opa! Gente, eu falo que esses tapetes são um perigo, mas eu acabo colocando de vez em quando pra cobrir esse estrago que tem aqui no chão, sabe? Mas eu não curto não, porque é perigoso pra ele. Vou até tirar aqui. Cadê meu neném? Cadê? Vem! Vem pra cá! Vamos lá com o papai? Mas, gente, ficou com essa roupa hoje o dia inteiro e não caiu. Agora a Rita viu cair toda hora? Oxe! Vamos lá, vamos ver o que o papai tá fazendo? Oi! Já cortou toda a vina. Que delícia! Aí aqui ele já picou a cebola, tocou óleo. Óleo, né? E vai refogar a vina? E agora ele ia pedir teu ajudo. Então, gente, como que eu faço o tempero da vina? Eu bato no liquidificador a cebola. Como o Victor picou aqui, eu vou assistir o liquidificador, que é mais fácil. Assim, até quem não come cebola vai comer, né? Não vai sentir os pedaços. Aí eu vou colocar todos os temperos aqui. Tudo que eu quiser usar de sabor na nossa vina vai estar aqui. E um pouquinho de água. Vou colocar também calabresa, cebolinha. Vou colocar também esse creme de cebola. Ervas finas. Aqui outras ervas finas, vou usar só um. Então é isso. Eu jogo tudo a olho mesmo. Não tem uma quantidade certa. Cebolinha eu gosto de bastante, porque eu amo cebolinha. E ervas finas. Vai ficar bem saboroso. Aí agora eu vou colocar um pouco de água, pra bater tudo isso. Vamos tampar. Vamos tampar. Agora, pessoal, eu já liguei o fogo, tá? E a gente vai colocar os nossos temperos aqui na panela. E aí a gente acrescenta as salsichas. Pra quem não conhece vina, a vina ou salsicha. Você vai jogar nessa água. E depois você vai provar o sal, pra mistar de acordo com o que você deseja. Geralmente, quando tem, a gente usa caldo quinoa, né amor? Mas como a gente faz tempo que não compra caldo quinoa, porque a gente tentou usar temperos mais naturais na comida do vitório. Então a gente não tem mais caldo quinoa em casa. E é até melhor, né? Então você viu que eu usei só temperinhos naturais mesmo. Então é isso. Agora vai ficar fervendo aqui. Essa é a parte que ninguém mostra. Vai lavar o liquidificador. E aqui nós temos o nosso melhor ajudante da vida. Fala sério, esse não é o melhor ajudante, amor? Hein, amor? Não é o melhor ajudante? Ai, meu Deus. Ele quer abrir. Fazendo festa. E o pipoca. Ai, que lindo meu pipoquinha, gente. É o amor da nossa vida. Nossos dois amores. A gente tá aqui cortando a goiaba, pra fazer um suco de goiaba, né? E eu vi que na casca dessa goiaba, assim, tinha um furinho, né amor? Sim. Tinha um furinho. E a gente tá procurando o bichinho. Tem problema bater o bichinho pra fazer o suco? Comenta aqui o que você acha. O Vitor falou que não tem problema. Eu tomei assim, é porque a gente não achou o bichinho. Eu tô picando aqui e tudo, né amor? A gente tá fazendo direitinho aqui, pra ver se acha o bichinho. Tem gente que come com o bichinho e tudo, né? Eu tô peneirando aqui o suco e olha só quantas bolinhas que ficam. Essas partes, mesmo batendo bem, elas não se desmancham. Engraçado, né? Também merece o jantar, né, pessoal? E o papai surtando lá na cozinha. Oi, meu tesouro. Oi. Oi, meu tesourinho. Vem na mamãe, vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ui. Ui. Você quer milho? Olha, ele tá apontado pro milho. Quem quer comer milho? Uma colherzinha dele. Ficou só um grão. Gostou? Gostou. Quer mais? Ele pediu milho, a mamãe pôs milho pra ele comer. Primeira vez que ele pede milho, né, amor? Pra mim, ele nunca tinha pedido. Já tinha pedido pra você? Parece que ele gostou. Gente, quando a salsicha já tá assim, mais inchadinha, já deu uma boa cozida, Eu acrescento a pomarola, ó. E o milho verde. Olha que lindo que tá ficando. E a nossa avena já está quase pronta, gente. Tem alguém com fome aqui? Não. Não, 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 não. Tem alguém querendo cozinhar, na verdade. Esse você pode pegar, Fico. Esse pode. Ó, negocinho de chá que eu não cozi. Então, ó, esse aqui também. Pega esse. Um, dois, três. I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this time Você filmou? Ele fingiu que ia te dar e comeu Você filmou? Uhum Nossa O meu suco ficou bom, amor? Nossa, tomamos tudo Eu acho que eu nem filmei o suco Vai mais um pouco aqui pra eu filmar Acabou Acabou? Oh my gosh Você tomou todo o meu suco? Amei Tava gostoso? Muito Amazing Amazing E o dog? Tava ótimo Ficou com uma cara ótima Essa maionese Tava gostosa? Tava boa, hein? É a melhor maionese do mundo Hammer É a qualidade Hammer picante E agora tudo é com pimenta, né? Nessa casa Pra trazer mais felicidade Tem alguém que vai ajudar a mamãe a limpar agora Né, filho? Abriu a gaveta aqui de pano de prato, gente? Pra quê, né? Pra limpar, né? Não tem outro motivo? Você vai dar pro papai? Acorda, papai A gente já jantou E aí o Vitor deu uma Deitadinha aqui no sofá E já pegou no sono Eu acho impressionante a forma Como ele dorme rápido, assim Deitou, dormiu Né, o Vitor tá ali Mexendo nas coisas Eu vou Arrumar a mesa Já que meu marido dormiu E aí o Vitor tá ali 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 Gente, já vi a louça ali A mesa Super limpinha a mesa Agora nós temos que dar banho nesse pêssego Né, filho? Ai, que lindo Meu Deus Olha como tá churro Ó, né? Tem um macaco no seu nariz, filho Tem um macaco no seu nariz, filho? Tem um macaco no seu nariz, filho? Tô tentando acordar o marido? Tá difícil Vamos acordar o papai? Papai acordou, filho Vai lá com o papai Aquela hora Eu chamei o Vitor Pra dar banho no neném, né? Só saiu do sofá e veio pro quarto Dei banho no neném sozinha Coloquei ele pra dormir ali Que vocês viram E agora é a minha vez De tomar banho Uma mãe de cabelo lavado e banho tomado Não quer guerra com ninguém Não é mesmo? Gente, os meninos dessa casa Os três meninos estão dormindo O marido, o Vitor e o Pipoca Então Eu tomei banho E eu tava pensando em secar o cabelo Mas secar o cabelo vai fazer muito barulho E pode acordar o bebê E a gente que é mãe sabe Que não faz nada pra acordar o bebê Não é mesmo? Então Nada de acordar o bebê Resolvi vir aqui pra sala Com controle E irei Assistir Minha série Agora eu to assistindo Batch em Nova York É uma série Tipo novela Assim, mexicana, né? Eu já assisti a outra versão Dessa série E ela é muito legal Assim É bem bacana Tô gostando Tô curtindo assistir Então é isso Vou editar esse vídeo Pra postar pra vocês E espero que vocês tenham gostado Da nossa noite de sexta-feira Um beijo E até o próximo vídeo Ah, não se esqueçam De se inscrever no meu canal Por favor Não se esqueçam de deixar um like também Que é bem importante Quando você deixa o like O YouTube entende Que o conteúdo é relevante E entrega pra mais pessoas Isso é legal, né? Então é isso, gente Um beijo Tchau Essa menina solta Vai ter que superar Tchau 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 Tchau